Eu falo bastante, pessoal, essa coisa de estudar e tocar, né? Estudar não é tocar, tocar não é estudar. E como que era? Você lembra? Você também tinha isso? Ah, com certeza. Com certeza a sua mãe... Isso aí você está tocando, para, vai estudar. Com certeza. Ficar tocando, aquilo tudo que a gente reclama com os alunos hoje... Fazia também, né? A mesma coisa, ficar tocando e pegava repertório que não era meu. Então eu me lembro uma vez, mais ou menos nessa época, o meu pai começou a fazer quarteto com Cláudio Cruz. E quarteto Amazônia. E aí eles vinham para o Rio ensaiar de vez em quando. Cristão de São Paulo, meu pai é do Rio, a gente morava no Rio. E aí eles ficavam na minha casa. Aí chegava no intervalo ali, no almoço eu descia e o Cláudio Cruz falava assim... Eu estava com 12 anos, 13 anos, tocando, não sei, um concerto de uma sonata de Beethoven, um concerto de Mozart, uma coisa assim. Aí ele falou assim, eu ouvi um concerto de Tchaikovsky hoje lá. Aí eu me falava assim, não, não fui eu. Aí eu falei, como não foi você? Não, não toquei Tchaikovsky. Mas eu ouvi, deve ter sido meu irmão, meu irmão, violoncelista. E eu tentava ver. E depois meu irmão... Meteu um migué no Cláudio Cruz. Não, você está ouvindo coisas? Acho que foi vocês aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.